Quinta vez que ele vai tentar Agora ele sobe Nem que seja com uma roda só Tá com medo de acelerar Tá com medo Acelerou Tomou o corpo pra frente, já saiu com a brincadeira Subiu, subiu, subiu Aê Aê Roia não dizia isso É, filha bonita É Cato Vai crescer Vamos vê-la